Nessa série de homenagens a Chico Buarque, vamos falar do festival de 1966. Com vocês, Roberto Gardo. A banda e disparada e parada foi o primeiro lugar. O chore não conseguiu de maneira alguma, senhoras e senhores. Depois de todo esse tempo, chegar a uma outra decisão que não fosse essa. De entregar o primeiro prêmio de Viva e o Festival da Música Popular Brasileira, a disparada de Theo e Geraldo Vandré e a banda de Chico Buarque do Lando. Temos certeza, Sônia? 1966, Festival da Record, Roberto Carlos participou com duas canções. Nenhuma das duas canções prosperou no festival. Roberto saiu logo nas primeiras etapas. Talvez por preconceito dos jurados, não se sabe. Mas era a primeira vez que o Roberto estava ali tentando sair um pouco do seu iê, iê, iê e entrar na chamada MPB, Trafegar por Outros Horizontes. Nesse festival, o ganhador foi Chico Buarque, mas ele fez uma ponderação. Ele disse que a música disparada também era a vencedora, porque havia sido aclamada pelo público. Então, nesse ano, tivemos duas vencedoras no festival da canção da Record. A banda e disparada empatada foi o primeiro lugar. O Juri não conseguiu de maneira alguma, senhoras e senhores, depois de todo esse tempo, chegaram a outra decisão que não fosse essa, de entregar o primeiro prêmio de Viva e o Festival da Música Popular Brasileira, a disparada de Theo e Geraldo Vandré e a banda de Chico Buarque Tolando. As músicas cantadas por Roberto Carlos até hoje, ninguém sabe. Ninguém conseguiu os registros. E é mais uma dessas raridades que nós, fãs, andamos atrás. Mas, numa revista muito antiga, a gente encontrou detalhes sobre esse festival e é o que eu vou te mostrar agora para a gente encerrar o vídeo. Acorda, criança, um novo dia vai raiar O inferno está longe, enxugue os olhos, vem cantar O amor, flor maior do coração Espero que você tenha gostado, espero o seu like, sua curtida, espero que você divulgue esse vídeo com os amigos, copie o link, manda para todo mundo, chama os amigos do Chico Buarque também, os amigos que gostam de música popular brasileira, os amigos que gostam dos festivais, que gostam das coisas boas da nossa música. Todos são muito bem-vindos aqui. Meu muito obrigado, até a próxima. A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assaiou Pra ver a banda passar Cantando coisa de amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisa de amor A minha gente sempre Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisa de amor